Voltamos àquela frase do Kotler, quer dizer, o marketing ensina-se num dia. Quais são as carreiras de futuro? O que é que é um marketeer no futuro? O que é que é um marketeer digital? Eu sempre me lembro das críticas ao jornalismo. Eu sempre me lembro do jornalismo já estar ali a derrapar. Porque os meus filhos agora não querem sair para a rua e brincar com outros meninos. Querem ficar a jogar jogos de computadores. Eu sempre me lembro do jornalismo.